Existe um trono colocado no mais alto lugar Rodeado de anjos onde Deus reina E a minha vida Ele governa E a minha vida Ele governa E esse Rei veio a mim Com os seus olhos em chamas E eu perguntei sobre os seus olhos Sorrindo me disse O fogo nunca dorme O fogo nunca apagará Nunca apagará Não, 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 não Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido Existe um amor Mais ciumento que a morte Existe um amor Mais ciumento que a morte E a minha vida Ele governa E a minha vida Ele governa E esse amor veio a mim Com os seus olhos em chamas E eu perguntei sobre os seus olhos Sorrindo me disse O fogo nunca dorme O fogo nunca apagará Nunca apagará Não, 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 não Meu Deus nunca morre Deus nunca é vencido Não, nunca é vencido Nunca é vencido O fogo nunca dorme O fogo nunca apagará Nunca apagará Não, 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 não Meu Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido Nunca é vencido Nunca é vencido Amém.